Boa noite, eu sou o Lucas Felipe, eu faço composição, bacharelado, e eu, antes de entrar na faculdade, eu já me interessava por música eletroacústica, tentava fazer algumas experiências, mas aí eu não tinha muita referência, não sabia nem o que que era bom, o que que era ruim, não sabia nem ouvir direito, aí comecei a participar dessa turma, estudando com o João Pedro, aí eu adquiri algumas técnicas, e eu gostei muito da música eletroacústica, eu acho que hoje está sendo praticamente o meu caminho principal que eu pretendo seguir, talvez até abandonando música instrumental, porque a música, principalmente a música acusmática, me interessa muito por dois motivos, primeiro é uma razão prática, que tem a ver com a minha personalidade, porque quando você vai compor para um instrumento, você tem que, por exemplo, tem que conversar com um instrumentista, você quer fazer uma técnica estendida, tem que interagir com as pessoas, que não faz muita parte da minha personalidade, eu prefiro trabalhar em casa, no meu computador, e a música acusmática me permite isso, além disso que o João Pedro falou também das possibilidades de som, tem muita possibilidade de timbre e manipulação de som, que é uma coisa que eu gosto muito também. E uma outra coisa que tem até a ver com a peça, com o título da minha peça, Modelagem em Argila, esse título eu escolhi porque, na época, eu estava lendo umas entrevistas de artistas plásticos, eu lembro que eu li uma coisa do Miró, que é um pintor, ele falava que ia pintando e, à medida que ele pinta, ele vai descobrindo o que vai ser pintado, assim. Diferente daquele tipo de pintor que primeiro desenha o rascunho todo, faz o desenho e, depois, põe a pintura, ele vai descobrindo a pintura à medida que pinta. E o meu processo na música acusmática é bem desse jeito, porque, como você já tem o... você faz uma... você compõe uma coisa, você já tem a resposta, você sabe exatamente como vai soar imediatamente. Então, você tem um feedback imediato, diferente da música instrumental, que você vai precisar... você vai ouvir como que ela é realmente só muito depois, só quando a música estiver realmente pronta. Na música acusmática, você já tem um resultado imediato e, à medida que você vai vendo o resultado, você vai moldando a música de acordo com a forma que vai surgindo. Então, você interage com a música desse jeito, como se fosse uma argila que você vai moldando e descobrindo a forma dali. Foi assim que eu imaginei essa peça que eu compus. Tem mais alguma coisa para falar? Então, é só isso. Tchau. 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 Tchau.